Olá, seja muito bem-vindo à Lelita TV. O vídeo de hoje é um vídeo de recebidos, especialmente da CNB, que aconteceu no mês de junho, no dia 24 de junho. E eu gosto muito da CNB porque é um evento que eles promovem workshops pra gente, onde a gente pode aprender mais pra aprimorar o nosso trabalho, e também onde eu encontro minhas amigas. Então é uma coisa que eu gosto muito. E é isso, vamos começar? Bom, gente, eu não tenho uma ordem específica. Eu sempre gosto de mostrar o meu crachá, mas no momento eu não sei onde que eu coloquei o crachá, então, enfim. A principal patrocinadora da CNB esse ano foi a Aspa. Eu tô aqui com uma sacolinha deles. Achei meu crachá! É, então, como eu falei, a patrocinadora, né, a maior patrocinadora foi a Aspa, tanto que ela tá aqui no crachá de patrocinadora master. E... Você tá de brincadeira, né, meu? Gente, vocês ignorem, por favor. É só uns folhinhos na parede, nada demais, tá? Enfim, esse aqui, então, é o meu crachá. É a terceira CNB que eu vou. Eu acredito que foram só quatro edições. E eu fico sempre muito, muito contente de poder participar. Da Aspa eu recebi essa taça. Só faltou um champanhe, mas eu recebi essa taça. Gente, eu vou pôr não sei na onde, tá? E recebi também essa revista de maquiagem que eu ainda não abri. Mas eu acredito que ela venha com dicas e dicas de produto também. Aqui atrás tem um dos produtos da Aspa, que é um pó em spray, que é pra você matificar o rosto. E ele adiciona um pouquinho de cor e deixa o efeito mate. É bem legal, fica bem aveludado e bem natural. Então, é um dos produtos deles que eu gostei bastante. Eles estavam com uns joguinhos que a gente podia participar, tipo jogo da memória, tudo eletrônico. Mas a hora que eu passei no estande, tava muita fila pra jogar. Aí eu falei, não, daqui a pouco eu volto. Só que a hora que eu voltei já tava meio confusão. Tinha, tipo, tava na hora da palestra. Então, eu acabei não conseguindo participar. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é a Gota Dourada. Que é uma marca que também eu gosto bastante. Tem um shampoo deles que eu amo. Eu vou deixar a resinha aqui embaixo pra vocês. Eu adoro. E eu recebi deles esse lançamento, que é a Máscara Turbinada Misturinha Fantástica. Ela vem nesse pote. E a ideia é você mesma fazer a mistura. Então, você pode pôr uma ampola inteira. Eu vou mostrar pra vocês. Ou meia ampola. E aqui você abre a tampinha. E já vem a ampola. E vem uma espátula. E aqui a máscara tá fechada. Então, você escolhe o quanto de ampola você quer colocar. E depois você pode comprar só a ampola pra continuar usando com o creme. Eu achei muito, muito bacana. A máscara é de hidratação, de longa duração e reconstrução profunda. Brilho intenso. Trata e previne danos severos. E pode ser usada como condicionador. E eu achei a embalagem muito rica. Porque, ó. Ela brilha. Não enxergo se a câmera está pegando. Espero que sim. Ela tem aqui. Tem uns brilhinhos. Depois, vocês me acompanhem nas redes sociais. Porque eu vou resenhar todos os produtos. Nas fotos que eu já tirei. Desse daqui dá pra ver. Então, me acompanhem aqui. Principalmente no meu Instagram. Porque lá eu sempre aviso. E no blog tem muita resenha, gente. Toda semana eu libero uma resenha. Sempre na segunda-feira. Então, sempre tem resenha nova lá. Então, aqui vai aparecer o link do meu Instagram. E o link do blog também pra você acompanhar. Bom, eu recebi de uma marca que eu não conhecia. Que é a Air Like. Eu recebi esse biotônico capilar. Que ele é pra crescimento. Estimula o crescimento natural dos fios. Reduz a queda. Ele é bem cheirosa. E bem consistente também, ó. Achei bem, bem legal. E eu gosto de produtos de crescer cabelo, gente. Eu gosto sim, sabe? Então, né? Todo mundo gosta, eu acho. Mas, enfim. Vamos pro próximo. Eu recebi da Phelps. A Phelps agora ela tá... É... Cuidando de outras três marcas. Uma dela é a Avenca. Eu acho que é assim que fala. A Barba Forte. Retro Cosméticos. Rá, lembrei. Então, é o grupo da Phelps. Agora tá com o Barba Forte. Retro Cosméticos. E a Avenca. E aí eu recebi deles esse mini... Ai, gente. É muito fofo. shampoo e condicionador de bambu, que é pra crescimento dos fios. E... Eu acho uma gracinha essa embalagem. Super ótimo. Super ótimo. É maravilhoso, né? Muito bom pra levar em viagem. Eu gosto bastante desse tamanho. Recebi um chachê de uma máscara Mona Elisa, que é da Retro Cosméticos. Esse chachê, eu acredito que não é uma amostra. Normalmente, quando o chachê é grande assim, é porque ele é uma dose. Então, tipo, essa dose eu passo uma vez no meu cabelo e pronto. E é pra alinhar os fios e reduzir o volume. E recebi da Idavemca, essa caixinha, que veio várias coisas, gente. Veio esse Idale Lifting Instantâneo, que é aquele que você passa aqui na região da olheira e ele levanta aqui, tipo, some. Gente, é sensacional. Aquele efeito cinderela, sabe? Que o pessoal fala? É isso. Eu vou experimentar. Eu não tenho muito, né, até por conta da idade, mas eu vou fazer um teste da minha mãe e eu mostro pra vocês como é que ficou. Recebi essa máscara facial com ouro 24 claves. Esse aqui eu quero fazer vídeo, gente. Me conta aqui nos comentários se você quer que eu faça vídeo, que eu quero fazer. E máscara preta de argila para limpeza facial. Então, esse aqui que eu recebi. Muito obrigada, Grupo Phelps, pelos presentinhos. Aqui tem uma sacola, que a sacola é da Vita Seiva. Ela tava dobradinha porque tem coisa pequena dentro. Da Vita Seiva. E tem várias coisas aqui. Bom, eu vou começar com o que eu recebi da própria Vita Seiva. Que foi isso aqui, não. Que foi esse óleo de rícino, que tem 30ml. Gente, eu sou doida por óleo de rícino pra fazer crescer os meus cílios. Hoje, vocês estão vendo que eu não tô de postiços hoje, então, tipo, eu não tenho quase nada. E eu quero muito, muito experimentar, assim, tipo, passar todo dia e ver em um mês aí o resultado. Se vai crescer mesmo. Então, aguardem resenha lá no blog. Recebi essa máscara de hidratação Bem Te Quero Cacheadas. Mas que a gente lisa também pode usar. O meu cabelo não é alisado, gente. Ele é liso natural. Então, produto de cacheada, eu acabo usando, mas eu sempre fico, assim, pode ser que pese o meu cabelo. Mas não porque o produto é ruim, mas é por conta do meu tipo de cabelo mesmo. Já aconteceu. E recebi também esse bomba bambu, que é pra força e crescimento. Então, esses daqui, eles também são uma dose, eu acredito. Eu não vou ficar lendo embalagem agora no meio do vídeo. Mas, enfim, se você quiser saber mais, se vocês quiserem que eu faça a resenha primeiro de algum dos produtos, me conta aqui nos comentários, porque aí eu passo a resenha pra frente, entendeu? Porque tem um cronograma na minha vida. Então, eu fico, ah, eu acho, eu acho X produto mais interessante. Mas, às vezes, vocês querem ver algum outro que eu vou pôr mais pra frente. Então, pode me falar aqui, não precisa ter vergonha, comenta aqui pra mim. Recebi também do Pinterest, que eles deram uma palestra de como a gente pode usar o Pinterest nas nossas divulgações. E eu recebi essa cadernetinha, que é tipo um moleskine. E recebi um pacote, tipo um adesivo! A gente ama adesivo! Então, recebi esses dois. Eu ainda nem abri, mas ela é bem... Ela é... Não é pautada, que eu vi as meninas mexendo. E muito obrigada. Da Vagisil, que também tava lá, eu recebi esse desodorante íntimo. Proteção, odor block, previne ordores sem disfarçar. Ele é um desodorante mesmo pra região íntima. Então, eu achei bem legal. Porque eu acho legal, gente. Porque, às vezes, tem dia que a gente tá meio... Porque, assim, o que a moça tava explicando. O que dá o odor é a bactéria, a umidade e o ar. E isso em qualquer lugar do nosso corpo tem. Ainda mais na região íntima, que a gente fica com um monte de roupa. Então, sucesso! Depois eu vou experimentar e conto também. Mahave Cosméticos, eu recebi esse batom maravilhoso vermelho metálico. Ele é da linha Onyx e essa é a cor vermelho mesmo. Ela chama vermelho e ela é muito bonita. Recebi da Ruby Rose esse batom mate marrom, que eu amo marrom. E recebi um cupom de desconto. Muito obrigada, gente. Adoro. E muito lindo. E por último, nessa sacola, tem algumas coisinhas da DNA Italy. Eu recebi o que eu achei incrível dessa linha de tratamento. Que é o Kit Scurber Nail. Que ele é um esfoliante pra unhas e uma base hidratante. Gente, eu achei muito legal. Então, você pode remover aí um pouco do excesso da cutícula, né? Que tá precisando sair das unhas, deixar as unhas mais bonitas. E você passa a base hidratante. Achei sensacional. Isso aqui eu vou resenhar com certeza. A hora que eu vi, eu falei, meu, isso aqui vai resenhar. É, pode ter certeza. E recebi também esse duo de esmaltes. Que são das francesinhas metálicas. Esse daqui é o ouro verde. E esse aqui é o verde náutico. Então, você pinta a unha com esse e faz a francesinha com o metálico. Super tendência agora do inverno. Esse eu vou ver se eu já libero a resenha semana que vem pra vocês dele. Com fotos e tudo mais. Falando dos esmaltes e da metálica, principalmente. Que é o que tá aí mais em alta nesse inverno. Eu recebi da Kiria Hair alguns produtinhos que estavam nessa sacola. Eu já tirei da sacola porque ela faz muito barulho. Ai, que coisa caiu. Ela faz muito barulho e acaba atrapalhando vocês de me ouvirem. Então, assim, acaba sendo mais fácil. Eu recebi essa máscara Colors. Pra tonalizar o cabelo. O meu cabelo, ele tá tonalizado. Gente, é que a luz não colabora muito, sabe? Pra ele aparecer na câmera. Mas, recebi essa máscara e ela é bem vermelha. Vermelha mesmo. Vermelhão. Recebi essa tchutchuca. Que é a Super Nutrição. É uma máscara de nutrição com manteiga de coco. O coco tá muito em alta, gente. Muitas marcas lançaram produtos com o ativo do coco. Recebi esse ímã de geladeira. Que é um cronograma capilar. Que eu achei muito legal. Porque, às vezes, as pessoas não sabem. Ou não lembram mais. Então, sensacional. Fica lá já coladinho na sua geladeira. Ou no seu banheiro. Ou, enfim. E recebi duas amostrinhas da máscara de Whey. E duas do banho de ferniz da marca. Recebi da Muriel essas amostrinhas da linha Alizena. Que é uma linha que tem maisena. É, vocês entendem, né? Tem amido de milho. E que as meninas estavam usando muito pra hidratar o cabelo. Mas que não é próprio, né? Ele é de uso culinário. Então, eles lançaram essa linha. Que promete alisar o cabelo. Recebi esses daqui da linha Bomba de Vitaminas também. Esse aqui, o flyerzinho, infelizmente caiu. Mas também quero experimentar. Recebi da Hars, que é uma marca que eu também gosto bastante. Essa bolsinha pouca. Ai, ela ainda há. Eu não sabia. E aqui dentro, veio esse... É uma proteína capilar, na realidade, que você usa antes do shampoo. E ela tem vinagre de maçã. Perdão, é vinagre balsâmico de maçã. É isso, eu acho. Não sei. É vinagre balsâmico, mas eu acho que era de maçã sim. Também igual a linha do Alizena. O pessoal estava usando o vinagre culinário para passar no cabelo. Mas ele não é próprio para isso. Então, fica com cheiro de vinagre. Não fica muito bacana. Então, eles criaram essa linha para que todo mundo pudesse usar e cuidar. Essa proteína é para ela devolver a massa capilar. E você usa antes do banho, passa lá, deixa 10 minutos e depois enxágua e usa o seu shampoo normalmente. Esse é da Kles, da linha Charming. Esse secante de esmalte que é muito lindo a embalagem. E ele intensifica o brilho do esmalte, hidrata as cutículas e tem secagem rápida. E você pode usar ele diariamente. Não precisa ser só quando você faz a unha que o esmalte está molhado. Por conta dele hidratar as cutículas. Ele não é tão gelado quanto os secantes costumam ser. Apesar da embalagem ser cheia de floco de neve, ele não é gelado. Eu experimentei lá e é bem, bem legal. E ele promete unhas secas em segundos. Para você como eu que borra se você está fazendo a unha sozinha, ele é muito legal. Max Line Brasil, eu recebi também o Tchutchuco. Que é da linha Andiroba, revitalizador capilar. É um shampoo e o condicionadorzinho. Esse eu não cheirei, deixa eu ver se cheirou. Uma delícia. Adorei. Muito fofinho, obrigada. Da Kert, eu recebi as ancolas. Eu já mostrei para vocês no outro vídeo de recebidos que eu havia ganhado. Mas eu ganhei três. Dessa de reconstrução intensa, antirruptura, hidratação e brilho. Que é essa rosinha. Aí, dessa vez eu recebi redução de volume e frio. Sedosidade e brilho, que é essa azul. E essa daqui roxa, que é um lançamento bafônico. Que ela promete agir em apenas 60 segundos. Nutrição intensa, auxilia no crescimento, força e brilho. O Kert, 60 segundos, minha filha. Pelo amor de Deus. É claro que eu vou testar isso com o reloginho do meu lado, meus amores. E aí eu conto para vocês. Não sei se eu faço vídeo, não sei o que vai ser melhor. Mas com certeza eu vou experimentar contando 60 segundos. E eu mostro para vocês. Porque prometeu, tem que cumprir. Vem com essa. Então, Kert, muito obrigada. Ganhei da Forever Liss. Essa máscara desmaia cabelo. Que a gente ama, né? Ficar com o cabelo liso. Mentira, gente. Cachadas são lindas. Mas o meu que é liso, tem que ficar liso, né? Não adianta ficar... Que nem uma loucura. Então, muito obrigada. Também vou experimentar. Da Nikvik, que é uma marca que eu gosto muito. Eu ganhei esse produto aqui para cabelo loiro. Ó, então aqui veio tipo um mini catálogo. Dois mini catálogos. E veio aqui o produto. Que é um... Revitalização intensa da cor. Platinum e brilho. Mexados e grisalhos. Hidratante com explosão de brilho. E ele é de spray, olha. Da Nikvik, muito obrigada. Ah, é um leite condicionante. Cheio e chique. Cheio e cheiroso também. Adoro os produtos da Nikvik. Eles são muito cheirosos. Muito gostosos. Muito obrigada. Recebi da Alokens. A Alokens sempre patrocina a CNB. E... Me arrumei. Recebi da Alokens. Eles sempre patrocinam a CNB. Esse... Ativador e modelador de cachos sem enxágue. É isso mesmo. Queratina, define os cachos. Antifriz, repositor de água, balança. O protetor solar, né? Achei legal. Ah, tem porque é 10 benefícios. Ah, louca. Que eu ia ser e eu sabia, né? Mas, enfim, achei bem legal. Vou... Esse aqui dá pra experimentar, gente. Pelo menos que eu acho que nem eu falei. Dá pra usar, sim. E aí eu também... Vou contar pra vocês como é que foi. Tinha uma empresa que tava lá, que era a Max Milhas, que é desse nome aqui. E eles trabalham assim. Eles são um site onde, por exemplo, eu tenho milhas pra usar pra viajar, mas eu não quero. Eu quero vender as milhas. E você que tá aí quer comprar milhas. Então, esse site, ele faz essa intermediação com quem quer vender e com quem quer comprar. Então, por exemplo, eles estavam falando, mostrando uma promoção pro Carnaval de Salvador. Promoção não, as passagens. Pela companhia, sairia 2.500 reais. Comprando na Max Milhas, que são 4.000 milhas, você pagaria 150 reais. Então, assim, é uma diferença muito grande e que eu acho que vale bem a pena. E tem toda a segurança de ter o site, de ter essa empresa cuidando. Você não vai entrar em contato direto com a pessoa que tá querendo vender as milhas. Caiu. Então, traz segurança. E quem emite a sua passagem é a própria Max Milhas. Então, eu achei muito, muito legal. E muito obrigada pelo desconto. Da Nasca Cosméticos, eu recebi um sachê, shampoo e condicionador da linha de queratina. Que é esse roxo. O shampoo e condicionador da linha SOS Reconstrução. O shampoo e... Não, mentira. É máscara de tratamento BB Cream. E plástica dos fios. Que é esse daqui, preto. E recebi também essa máscara, que é da linha SOS Resgate. Máscara de tratamento. De meio quilo. Gente, mal muito. Gostei bastante. Também tô querendo usar. Gosto dessa empresa. Gosto dessa marca. Tem uma resenha de um hidratante lá no blog. Dois, na verdade. Um de corpo e um de mãos. Vou deixar aqui também. Que eu gosto muito, muito. E é da Nasca também. E... Gente, o precinho deles é mara. Sensacional. Por último, mas não menos importante. Eu trouxe um presente que eu ganhei da Trata. A Trata é uma empresa... A Trata Brasil. É uma empresa que eu considero muito, porque eles são muito carinosos com a gente. Pra vocês terem noção, no dia da CNB, eles viram meus stories lá no Instagram. Seis e vinte da manhã. Foi muito engraçado. Eu ri muito. E eu recebi deles essa caixinha. E eu fiquei apaixonada. Se eu já gostava deles, agora eu gosto ainda mais. Porque olha isso. Essa caixinha aqui super bonita. Aí aqui dentro veio essa outra embalagenzinha que é igual. E veio dois... Veio uma máscara de bio... Não faço ideia. Bio... Ah, bicho... Não vai sair. Enfim. Essa aqui. E veio essa daqui que é da linha Termas. Que é com água termal. Que é bem bacana. Eu conheci a linha lá. E aqui dentro tem um mini catálogo. Muito fofinho. E veio... Gente, eu amo isso. Esse caderno! Eu amo o caderno. E ele tem a capinha reciclada. E aqui vem post-its. Muitos post-its. As folhinhas são pautadas. E aqui tem uma caneta. Gente, isso é muito útil na minha vida. Vocês não estão entendendo. E eu amei. Trata. Muito obrigada. Vocês sempre arrasam no press kit. E... Gente, eu adorei esse negócio. A hora que eu vi, porque foi assim. Eu não vi ninguém abrir lá na hora. E eu não abri também. Eu achei que era produto. Tipo, produto de cabelo. Então a hora que eu cheguei em casa e que eu abri, eu fiquei... Meu Deus, que lindo! Trata. Muito obrigada. E... Enfim. Chega de subir. Bom, eu quero agradecer a todas as empresas que sempre apostam no nosso trabalho. Que dão credibilidade pra gente. Que patrocinam esses tipos de eventos do tipo ACNB. Que busca trazer um crescimento profissional pra gente. Então, muito, muito obrigada mesmo a todas. Todas as marcas que eu falei aqui, acho que tem uma ou duas que eu não conheço. Mas todas elas, a maioria eu já uso ou já usei e gosto muito. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver marcas que a gente gosta que apoiem o nosso trabalho. Porque, gente, é difícil trabalhar com blog, viu? Não é só, tipo, ganhar produto, não. É muito difícil. Ainda mais porque eu tenho outra vida além daqui. Então, quero agradecer também a organização da ACNB. E agradecer você que tá aqui, porque você que torna tudo isso possível pra mim. Então, muito, muito obrigada. Deixa o seu like aqui pra mim. E se inscreva se você ainda não é inscrito. E deixa nos comentários qual produto que vocês querem que eu resenhe primeiro. Porque, como eu falei, às vezes vocês querem ver um produto e eu coloco outro. Então, me contem. Que fica mais fácil pra nós duas. Um beijo e até mais.